Márcia, ok. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Eu sou a professora Márcia Pelá, sou secretária regional da SBPC Goiás. Márcia, peraí, só um pouquinho. Agora pode. Boa noite a todos e a todas que nos assistem aqui no canal da SBPC Goiás. Sou a professora Márcia Pelá, secretária regional da SBPC Goiás. Inicialmente, gostaria de expressar a nossa profunda tristeza e pesar pelas mais de 260 mil vidas ceifadas pela Covid-19 aqui no nosso país. Ficam aqui os nossos sentimentos de estima e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e o nosso compromisso de estar sempre lutando em defesa de valores fundamentais para a sociedade brasileira, como a vida, a saúde e o SUS, a ciência, a solidariedade, a preservação do meio ambiente e a democracia. O tema deste evento, que é o 14º Fórum do Cerrado da SBPC Goiás, que é a importância da ciência para a vida, foi pensado e construído exatamente por causa do momento que nós estamos vivenciando. e que, mais do que nunca, é preciso ressaltar a importância da pesquisa e dos pesquisadores para a nossa sociedade. Fica evidente que a nossa civilização não vai sobreviver sem a ciência. A ciência é um conhecimento que nos possibilita a vida. negá-la é negar a vida. A ciência salva vidas e promove uma infinidade de avanço, dos quais depende o desenvolvimento econômico, social e ambiental, que gera a redução das desigualdades, o emprego e a renda e o bem-estar da população. Estamos falando de uma ciência que está ao lado de toda a população e da classe trabalhadora também. E apesar de estar em curso, no nosso país, um projeto de desmonte de toda a estrutura da CTI e do ensino público superior, aliás, um dos projetos mais perversos que a sociedade brasileira está assistindo, os cientistas e pesquisadores brasileiros já desenvolveram mais de duas mil iniciativas contra os efeitos da pandemia da COVID-19, como a disseminação de informação, a divulgação científica, a capacitação de profissionais de saúde, a produção de EPIs, desinfetantes, respiradores, equipamentos de apoio à UTI, teste para COVID, e só não temos a vacina nossa, brasileira, porque não foi investido nessa questão, não tivemos verga para isso. Essas iniciativas nos mostram que a ciência, tecnologia e inovação é uma área estratégica indispensável, para que tenhamos um país pujante, forte, produtor de conhecimento, diverso, e, acima de tudo, que proporcione o crescimento intelectual, cultural, econômico e científico da população brasileira de forma econômica, de forma mais justa. E é com esse espírito de luta e defesa da ciência e da vida que abrimos este 14º Fórum do Cerrado. Gostaria de agradecer profundamente a todos e a todas que vêm, ao longo desse tempo, nos apoiando, como a Mari Jara e o Abraão, que estão aqui atrás, realizando para que esse evento aconteça, a SBPC Nacional, o Aduf-G, a Unifam, os pesquisadores e estudantes e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, lutam e defendem a ciência e a vida. E agora, para darmos início à primeira atividade dessa noite, do nosso 14º Fórum, estaremos realizando a mesa redonda com o mesmo tema, a ciência salva vidas, a importância da ciência para a vida. E essa mesa é composta por um representante de cada trabalho, por um autor, de cada trabalho dos primeiros lugares premiados na edição do Prêmio de Popularização da Ciência 2020. Então, hoje nós vamos ter cinco pesquisadores que trabalham na popularização da ciência. para nós da SBPC é uma política mesmo de descentralização do conhecimento, é uma política de formação e que a ciência chegue realmente à sociedade brasileira, que a nossa linguagem, a nossa narrativa não seja exclusiva de alguns, mas de todos. Se há negacionismo, também há. Por que ele dissemina? Porque a ciência ainda não alcança a todos e a gente vem trabalhando com isso. E eu agradeço a todos e a todas que, ao longo do Prêmio, vêm colaborando e na luta e na frente disso. E gostaríamos de chamar, de compor a nossa mesa, primeiramente, a Bárbara Guerra de Souza, Guinati, faz parte do primeiro lugar do trabalho da área das ciências exatas e da terra. O Luca da Costa do Arte, que faz parte da... é o primeiro lugar, o premiado do primeiro trabalho de ciências da saúde. O Gustavo Augusto Assis Faustino, que é das ciências humanas e sociais aplicadas. A Fernanda Franco Tirabuchi, que é da área de letras e linguística. E a Lucélia Maciel de Souza, que é da área de música e artes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E é um prazer estar aqui com vocês essa noite, num momento que a gente atravessa um período muito tenso e dramático, mas que nós estamos aqui juntos, lutando pela ciência e pela vida. E vou passar agora a palavra à Bárbara, peço que ela se apresente, e que está com você, Bárbara. Boa noite, seja muito bem-vinda, e muito obrigada por estar aqui. É com você agora. Obrigada. Gostaria de cumprimentar a meta, né? Boa noite a todos. Meu nome é Bárbara, como já foi apresentado. Eu sou aluna de mestrado na Universidade Federal de Goiás. E eu estou muito feliz de participar dessa meta, né? Que vem tratar de um assunto tão importante. Porque sem a ciência, né? Nada do que a gente conhece hoje seria possível, principalmente no que diz respeito à saúde. É o desenvolvimento de medicamentos, tratamento para N tipo de doença e a garantia da qualidade de vida. É tudo devido à ciência. E a ciência, ela deve ser tratada como um conjunto, né? E deve ser abraçada por todos, como esse conjunto. E a gente sabe que atualmente não é o que anda acontecendo. As universidades, elas são atacadas e ameaçadas, principalmente pelos cortes nas verbas de educação. E há até quem diga que o trabalho que nós realizamos dentro das universidades é balbúrdia. Mas não é. E apesar de muito do descaso, né? Na falta das verbas, o Brasil, ele tem vários grupos de pesquisa que tentam seguir e se desbobram para conseguir produzir artigos científicos que estão de impacto mundial, né? Produz tecnologias de pontos que... Eles estão presentes aí nos vários campos da ciência e que têm impacto diretamente na sociedade. Então, no que diz respeito ao contexto atual, a gente pode destacar várias pesquisas que estão sendo relacionadas à pandemia do coronavírus. E elas estão relacionadas aí tanto no desenvolvimento das vacinas até mesmo no desenvolvimento de metodologias de testes, né? Que são mais baratos, mais rápidos e até tão confiáveis quanto o padrão ouro, né? Já demonstrado no mercado. Então, meu ponto de vista é que a ciência, ela deve ser defendida, né? Com unhas e dentes e deve ser divulgada para que pensamentos como esse de que dentro da universidade só se produz balbúrdia seja desfeito, né? Na cabeça da sociedade e que as pessoas possam ver o ganho da ciência para a sociedade, né? Que esses ganhos da ciência para a sociedade são imensuráveis. Mas eu acho que é isso que eu tinha para falar e peço que defendam a ciência e divulguem a ciência. Ok. Muito obrigada, Bárbara. E agora eu passo a palavra para o Lucas. É com você, Lucas. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que acompanham a mesa e que estão nos assistindo agora nesse momento. O meu nome é Lucas, né? Duarte. Atualmente eu sou pós-doutorando em Química pela Universidade Federal de Goiás, e mais especificamente pelo Laboratório de Antropoídica e Eletroforese. E quero agradecer também novamente à SBPC pela oportunidade de poder falar sobre um tema que é realmente muito importante para a nossa vida, né? Que é a ciência. Um dos principais objetivos da ciência, assim, pegando pela sua essência, é trazer conhecimento. Esse conhecimento, de uma forma geral, ele resulta em uma tecnologia que é usufruída pela sociedade como um todo. Bom, como a gente, por exemplo, tem aí essa tecnologia presente no nosso dia a dia, como a própria energia elétrica, os computadores, a internet, né? Que a gente está utilizando nesse momento. Nesse contexto que a gente vive hoje, né? Os medicamentos, o desenvolvimento de medicamentos, os desenvolvimentos das vacinas, né? Que estão sendo tão aclamadas pela população em geral, né? Então, esses fatores mostram que a ciência, ela tem se feito presente no dia a dia, né? No cotidiano de toda a sociedade. No entanto, a maioria da população ainda não compreende o que é ciência, né? Qual é a importância dela, como a ciência avança, né? Hoje em dia, devido a esse contexto pandêmico, a população, ela tem procurado saber mais sobre a ciência, de uma maneira... Também sobre saúde, né? Devido a todo esse contexto, né? Isso, essa sede de aprender mais, de saber, conhecer mais a ciência, nunca foi visto antes, né? Isso veio com a pandemia. Hoje em dia, a ciência, ela tem estado na mídia todos os dias, né? Presente nos telejornais, nas redes sociais. e a questão é que hoje a população ela anseia para essa ciência. Como? Hoje ela tem se refletido, esse anseio tem se refletido na busca de vacinas ou de um medicamento, né? Que acabe com todo esse nosso problema que está afetando o mundo inteiro. Mas a questão é que a ciência, ela não avança nessa mesma velocidade, né? E que a população, ela... Essa velocidade que a população deseja, né? Ela avança na velocidade da ciência. Eu tenho certeza que todos os trabalhos que foram premiados aqui, por mais simples que possa ser o resultado final, esse trabalho, ele não foi desenvolvido da noite para o dia, né? Foi todo um trabalho árduo. Então, a ciência, ela é dinâmica, né? Ela pode mudar, né? A gente, a partir de novas evidências, pode repensar essas teorias, né? Mas, infelizmente, a população não compreende essa dinâmica da ciência. E, com isso, passa a surgir esses grupos, né? Que espalham fake news, né? Que geram movimentos anti-ciência, né? Indo contra as evidências, todas as evidências científicas e tal. Mas, esses movimentos, eles ocorrem justamente porque a ciência, mesmo tendo sido feita tão presente na sociedade, o conhecimento em si, ele está retido numa universidade, ele está retido numa comunidade científica, né? Ele não é espalhado para a sociedade em geral, né? Quando, na verdade, o que deveria acontecer é que a ciência alcançasse a todos, né? Esse conhecimento alcançasse a todos. Por isso, eu termino a minha fala aqui parabenizando a SBPC por esse projeto da popularização da ciência e deixando essa pequena reflexão, né? Que nós, como universidade, como pesquisadores, nós devemos nos reinventar e repensar formas de desenvolver essa divulgação de uma forma que a população consiga digerir, consiga aceitar que a gente consiga fazer esse diálogo contribuindo realmente, né? Para a popularização da ciência. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Lucas. É isso. A ciência precisa entrar na alma da classe trabalhadora, chegar nela. A gente precisa ouvi-los mais. Muito obrigada mesmo. E agora eu passo a palavra para o Gustavo. Muito obrigada, Gustavo, tê-la aqui conosco. Parabéns, né? Não falei nem para a Bárbara, nem para o Lucas. Parabéns pelo trabalho. E agora é com você. A palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Gustavo Augusto Assis Faustino. Eu faço curso de licenciatura em Química aqui na Universidade Federal de Goiás. E, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos que me antecederam nessa fala. Gostaria de cumprimentar a todos que vão falar também. E gostaria de cumprimentar todas as minhas mais velhas que aqui estão e estão assistindo. Eu gostaria também de fazer uma saudação a todas as pessoas e que essas pessoas sintam-se abraçadas, né? Por quem perdeu familiares, por quem perdeu amigos, parentes, pelo Covid. E eu gostaria de tocar em seis pontos sobre a importância da ciência para a vida. A primeira importância é que... A importância da ciência para a vida é compreender que a primeira morte no Brasil pela Covid-19 foi de uma empregada doméstica. e compreender a importância da ciência para a vida é compreender que as mulheres negras são marcadas pela interseccionalidade. São mulheres negras que dão emprego e que dão cor à base da pirâmide da sociedade. As mulheres negras são responsáveis pelo sustento das famílias e que dão emprego aos cores subalternas de periferia. A importância da ciência também é porque essa ciência é marcada pela colonização e pelo racismo. Se nós estamos adoecidos pelo dogma dessa ciência moderna é porque essa ciência expropriou a capacidade laboral de pessoas negras e principalmente de mulheres negras nesse país. Nesse sentido, eu gostaria de dar uma importância aos trabalhos de grandes mulheres do Brasil. Eu gostaria de citar aqui Lélia Gonzalez que é de suma importância e eu peço a todas que tenham disponibilidade que leiam Lélia Gonzalez. Gostaria de citar Beatriz Nascimento, gostaria de citar aqui Jurema Werneck que está à frente da Amnistia Internacional do Brasil. Gostaria de citar Nilma Lino Gomes que, ao meu ver, é a atual ministra de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos que compôs o governo Dilma deposto pelo golpe de 2016. E gostaria de citar principalmente duas mulheres que é a professora Gabriela Duarte aqui do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás que realiza os testes moleculares para o Covid e a professora Jaqueline Góes que sequenciou o genoma do coronavírus. Por que? Que muito provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo não conhecem essas pesquisadoras. Porque essas mulheres são marcadas pela invisibilização e pelo sexismo que acontece dentro da universidade, dentro das instituições. Mas por que isso? Não que a universidade tenha culpa, mas é porque esse atual governo que foi democraticamente eleito ataca a ciência todos os dias e todas as horas. Ele ataca sobretudo as ciências humanas desde o seu... da sua ideia de governo de acabar com as ciências humanas. Mas não é só acabar com as ciências humanas, é para acabar com as ciências humanas e para acabar com a população negra que entrou dentro da universidade, dentro das universidades e dentro das instituições públicas. É um ataque quando a gente pode perceber, por exemplo, na última distribuição de bolsas de programa de iniciação científica, as ações afirmativas, por exemplo, recebeu 124 propostas e só teve a concessão de 28 bolsas. Ao passo que outras áreas, por exemplo, teve 106 propostas e recebeu 76 bolsas de iniciação científica. Outras áreas também acabou submetendo 59 propostas e recebeu 42 bolsas, enquanto a área de ciências humanas submete 100 à área do PIB, que ações afirmativas recebe 124 propostas e é concedido apenas 28 bolsas. Então, pensar na importância da ciência é ler, citar, dialogar com pesquisa de mulheres, mas, sobretudo, de mulheres negras do Brasil. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Fala forte, fala real. E é isso, a ciência tem lado e a gente precisa escolher também o lado que a gente está. A ciência não é inócua e ela precisa estar ao lado da grande maioria da população brasileira. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra para a Fernanda. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Boa noite, professora Márcia. Boa noite, Bárbara. aqui, parabéns. E agora a palavra é com você. Muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar a todos que já falaram antes de mim. Eu gostaria também de deixar claro que essa fala do Gustavo me tocou muito e a minha fala também vai nessa direção. Então, eu saldo a todas e a todos que estão participando dessa mesa, que estão nos assistindo. Eu gostaria também de deixar claro que é um prazer imenso participar dessa discussão tão necessária no momento em que nós estamos vivendo. Eu sou a professora Fernanda Franco Tiraboski, sou mulher, mãe e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UFG. Também ministro aulas de Línguas e Literaturas no Centro Universitário Alfredo Nasser. A minha fala, como eu já disse anteriormente, vai centrar nas contribuições do pensamento decolonial para a produção científica nas ciências humanas e sociais contemporâneas. E justamente por isso também vai na direção da fala do Gustavo, que, por sinal, foi muito forte. Senhora Fernanda, está falhando um pouco, mas vamos lá. Tá. eu acredito que a minha internet não esteja boa. Vocês estão me ouvindo agora? Pode prosseguir. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, pode ir. Então, eu vou retomar o que eu disse anteriormente. A minha fala vai centrar nas contribuições do pensamento decolonial para a produção das ciências sociais e humanas contemporâneas. Eu acho importante dizer que essa minha fala também está alinhada aos estudos decoloniais, principalmente do grupo latino-americano, do qual fazem parte Maria Lugones, Otipuriel, Aníbal Quirrano, Henrique Dussel, Catherine Walsh. Então, esses autores e autoras têm argumentado que, embora a colonização já tenha sido superada, os seus efeitos ainda permanecem até os dias atuais na forma da colonialidade do saber, do poder e do ser. E, para essa discussão de hoje, eu gostaria de enfocar a ideia de colonialidade do saber, como tem sido chamada por Edgardo Lander. Então, o que ele está chamando de colonialidade do saber tem a ver com essa hierarquização de saberes que legitima a hegemonia da produção de conhecimento provenientes do norte global, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, que se coloca como saberes universais e colocam à margem os saberes que são produzidos por outros contextos, como as Américas, a África, a Ásia. E o que que isso tem a ver com esse tema, a importância da ciência para a vida? Quando nós falamos de vida, de alguma maneira, nós estamos falando da ausência de morte. E eu gostaria de trazer para essa discussão um tipo de morte simbólica que tem sido chamada de epistemicídio por Ramon Grossfogel e Boa Aventura de Souza Santos e tantos outros pesquisadores que têm questionado os efeitos tanto da colonização e colonialismo quanto do imperialismo capitalista sobre os processos de produção de saberes. Então, para esses autores e autoras, o epistemicídio tem a ver com a desvalorização, a negação ou o apagamento da produção de conhecimentos de determinados povos. E pensando no contexto brasileiro, como o Gustavo já falou anteriormente, o epistemicídio se dá justamente no ocultamento das produções empreendidas por negros e indígenas, por mulheres ou outros grupos subalternizados. Então, pensando nessa linha, é que nós podemos perceber que a colonialidade do saber produz o epistemicídio no sentido de que determina quais corpos estão autorizados a produzir conhecimento dentro da academia. Então, para a gente perceber essa violência epistêmica, nós podemos fazer esses questionamentos. Quantos autores e autoras negros, indígenas, LGBT, que a mais estão presentes em nossas produções científicas, nos currículos acadêmicos ou escolares? Então, nesse sentido, assumir uma postura decolonial em nossas produções científicas não significa necessariamente rechaçar os saberes tidos como universais, que são aqueles saberes produzidos pelo homem branco, hétero, de classe privilegiada e euroestadunidense. Uma postura decolonial, na verdade, busca criar espaços para o diálogo entre os saberes canonizados e a produção de conhecimentos empreendidas por grupos historicamente subalternizados. Então, foi justamente nesse sentido que esse trabalho que foi submetido ao sétimo prêmio SBPC de popularização da ciência, a Carolina Bernardes Pereira e eu propomos uma reflexão sobre a interseção de raça, gênero e classe na subalternização de determinados corpos a partir da obra literária O Diário de Bitita de Carolina Maria de Jesus. Então, a partir desse trabalho, as nossas reflexões mostraram a resistência de Bitita frente aos marcadores de desigualdades sociais que impõem a exclusão social. Eu acho importante também dizer que a autora Carolina Maria de Jesus, mulher negra proveniente de uma classe social desfavorecida, foi deixada de lado por muito tempo do cânone literário, assim como Ruth Guimarães e outros autoras e autores negros que estão à margem do cânone literário brasileiro. Então, por isso mesmo, é fundamental engendrar diálogos com essas vozes que têm sido invisibilizadas nos âmbitos acadêmicos e escolares. Eu encerro a minha fala dizendo que nós acreditamos em uma produção científica que está efetivamente a favor da vida e que precisa estar comprometida com uma postura crítica, antirracista, antissexista, atenta à superação da exclusão e das desigualdades sociais e que resultam em um genocídio de mentes e de corpos marginalizados. Ok, Fernanda, muito obrigada pelas suas falas e é isso. Nós estamos aqui abordando a invisibilidade, o genocídio de mentes e de pessoas. E agora eu passo a palavra para a Lucélia, primeiramente, parabenizá-la também e agradecê-la por estar contribuindo e estar engrossando essas vozes em defesa da vida e da ciência. É com você, Lucélia. Muito obrigada. Boa noite a todas e a todos. Bom, para mim é um prazer estar aqui hoje. Gostaria também de saudar a mesa e dizer que eu gostei muito de ter ouvido tudo que eu ouvi aqui até então e que eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento participando dessa mesa. E eu fiquei pensando sobre o tema que rege a mesa hoje, a importância da ciência para a vida. Então, assim, no momento, na situação que o mundo se encontra e principalmente que o Brasil se encontra com o negacionismo da ciência. Eu fico pensando que esse evento hoje é extremamente importante para tratarmos dessa situação na qual estamos passando e dizer que uma prova da eficiência da ciência é justamente a rapidez que foi a produção dessa vacina e dizer que a ciência tem salvado pessoas do adoecimento, principalmente o adoecimento psicológico no caso das pessoas que tem que ficar reclusa em casa, que perde seus parentes, que perde os seus amores e pensando nesse tema eu digo que a ciência a importância da ciência para a vida é fazer a nossa vida mais leve, diminuir o peso nos nossos ombros e nos ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. E mais encantador que eu acho nesse estudo é que a ciência ela é criativa e nos dá essa possibilidade de criação. Então, eu digo que o meu nome é Lucélia Maciel de Souza e eu sou estudante de artes visuais da FAB, UFG. Então, eu sou uma mulher não branca que vim da Bahia, do interior da Bahia e que eu vim para cá, eu não vim para cá fugindo nem da seca, nem da fome, como muitos ainda hoje pensam, resumem o Nordeste a esse ponto. E aí, eu gostaria de falar o tema da minha pesquisa da qual eu submeti ao SBPC que foi premiada é Poéticas de Libertação nas Artes Visuais Memória de uma Lamparina. Então, com esta pesquisa é uma pesquisa baseada na prática artística, então, nessa investigação eu revisito memórias de infância para ressignificar situações do passado que sempre me apoquitou e que era comum tanto a mim como tantas outras mulheres como eu. Então, que o objetivo dessa pesquisa é compreender a prática artística como lugar de anunciação das opressões vivenciadas por mim no meu passado e que ainda são recorrentes hoje. Então, nesse processo de criação eu uso a Lamparina como metáfora para alumiar essas memórias e com uma abordagem autobiogeográfica que é um termo cunhado pela minha orientadora Manuela Afonso Rodrigues e que me auxilia na construção de um posicionamento crítico sobre as vivências na minha comunidade onde eu nasci e cresci bem como sobre os posteriores deslocamentos geográficos que realizei e que interfere diretamente no meu modo de ver sentir e realizar minha produção artística e eu gostaria de deixar claro também que essa feitura desse trabalho eu não estou só e eu estabeleço conexão com o artista Grada Quilomba com a intelectual Lélia Gonzalez e com a escritora Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo para refletir sobre os acontecimentos relacionados a machismo ao racismo do cotidiano direcionado principalmente a nós mulheres não branca e também eu uso como referência para essa produção a artista Rosana Paulino Priscila Rezende Eustáquio Neves e Dalton Paula então o pra mim esse momento é de extrema importância justamente pelo desmanche que nós estamos vendo aí da ciência e que é preciso ser falado mais a popularização da ciência é algo extremamente importante e eu quero só agradecer novamente e dizer que é um prazer estar aqui para poder falar da ciência que para mim é muito gratificante muito obrigada muito obrigada Lucélia gostaria de pedir a Fernanda a Bárbara ao Lucas ao Gustavo que abram as suas câmeras Fico queria agradecê-los profundamente por estar aqui hoje por estar conosco por engrossar essa fala da ciência em defesa da vida e não é de qualquer vida são de todas as vidas e vocês estavam falando e eu estava pensando que as pessoas pensam que cientista é um cara que fica só no laboratório ou que o cientista é uma pessoa distante da sociedade o cientista é gente o cientista é gente como gente como qualquer outra pessoa que está sentindo as dores também que está sentindo as dificuldades desse momento e um momento difícil aonde nós sabemos enquanto cientista que a ciência é o único caminho agora é o único caminho ou todo mundo vacina ou a pandemia não vai acabar os dados nós estamos chegando a duas mil mortes por dia no Brasil ou seja um momento de desespero um momento de sofrimento um momento de dor mas um momento também de luz que a gente não perca as esperanças que a gente continue trilhando esse caminho porque sem esperança e sem sonho a gente não tem movimento e não tem vida muito muito muitíssimo obrigado para vocês e para todos que participaram desse prêmio e que estão cada um no seu lugar no seu campo de trabalho fazendo a sua parte e aí eu deixo aí um um pouquinho um tempinho para cada um para fazer as considerações finais para a gente encerrar na verdade essa prosa nossa mais uma roda de prosa uma troca de palavras e aí está aberto a vocês para que vocês façam suas considerações finais quero começar por você Bárbara que foi a primeira gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite está muito baixo gostaria de agradecer a todos e pelo convite também gostaria de agradecer ao meu orientador que apoia bastante a gente e os meus coautores que me ajudaram bastante no trabalho e é isso pronto Gustavo era o Lucas né Lucas da mesma forma quero agradecer a todos que estão presentes que puderam desfrutar um pouco dessa conversa e que essa reflexão ela faça realmente um sentido para nossas vidas a gente viu cada um falou um pouco a gente viu tanto que esse tema ele é complexo né então ele precisa ser mais bem mais ser bem mais discutido entre nós entre os pesquisadores e dialogar também com a sociedade agradecer também ao grupo de pesquisa ao UFG em especial ao Instituto de Química também que tem ali vários desses nossos cientistas nossos pesquisadores que se esforçam a cada dia para fazer uma pesquisa de qualidade uma ciência de qualidade obrigado a todos Gustavo gostaria de agradecer a todos aqui presentes a todos que estão no canal assistindo a gente gostaria de pedir a todos que puderem que tenham redes sociais que sigam o projeto investiga menina aqui do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás que incentiva as meninas negras a seguirem a carreira de exatas gostaria de agradecer ao braço do movimento feminista aqui do estado de Goiás o grupo de mulheres negras da Andara no Cerrado pelo apoio gostaria de agradecer ao colégio Solon Amaral colégio estadual Solon Amaral que fica no setor Vera Cruz pela grande parceria que a gente já tem ao longo de sete anos gostaria de agradecer também as fontes de financiamento não oficial porque o CNPQ não investe em pesquisa de pessoas que debate gênero e raça nesse país ao fundo Baobá e a negras potências e gostaria de agradecer ao SBPC pela oportunidade muito obrigada Gustavo Fernanda eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de ouvir os outros palestrantes e de participar dessa mesa redonda que traz essa discussão necessária como eu já havia dito antes eu gostaria de esclarecer também que a primeira autora infelizmente não pôde participar por razões pessoais mas ela foi a minha orientanda a Carolina Bernardes Pereira fez um trabalho excelente e que me possibilitou conhecer um pouco mais sobre essas questões relacionadas a interseccionalidades e os estudos voltados para o feminismo negro e é isso muito obrigada Fernanda Lucélia eu gostaria de agradecer a SBPC por essa oportunidade e por por esse evento e agradecer também a Fábio FG e a minha orientadora Manoel Afonso Rodrigues e o meu co-orientador que é o Dalton Paula então para mim foi um imenso prazer participar dessa mesa hoje e é uma fala assim eu penso que esse momento é um momento de extrema importância devido ao contexto que estamos vivendo hoje é muito necessário muito obrigada a todos e a todos que estão vendo o canal também muito obrigada obrigada então a todos foi um prazer compartilhar o início do nosso evento com vocês e agora nós vamos dar prosseguimento ao segundo momento do evento tem uma boa noite e a SBPC conta com vocês muito obrigada antes da gente dar início ao evento eu gostaria de agradecer algumas pessoas que fazem parte né também desse desse processo que está aqui com a gente nos assistindo gostaria de agradecer o professor Romão professor Romão que é conselheiro nacional da SBPC um dos fundadores da SBPC se a SBPC se a ciência da tecnologia em Goiás hoje tem é pujante apesar de todas as dificuldades é por causa da atuação do professor Romão e com ele também o professor Reginaldo Nassar que são grandes batalhadores resistentes e lutadores da ciência e da tecnologia professora Manuela também que sempre está conosco ao professor Edson Benetti que é o secretário adjunto da SBPC ao Flávio que está sempre nos ajudando ao Edson Quaresma ou seja a gente tem um núcleo que sempre nos apoia professor Elizabeth do ICB que também está sempre junto conosco então gostaria muitíssimo deixar aqui o nosso expressar a nossa gratidão e que nós estamos juntos em defesa da vida e da ciência e agora para dar continuidade ao nosso evento nós vamos para o segundo momento que é a premiação dos vencedores do prêmio do prêmio de popularização da ciência edição 2020 e gostaria de passar a palavra para a professora Rosália Santos Amorim que é a coordenadora do prêmio batalhadora que está conosco há tempos e sem ela não seria possível também a gente estar realizando esse prêmio de popularização com essa constância seriedade e com esse compromisso muito obrigada professora Rosália e agora é com você boa noite a todos e a todas é com imensa alegria que eu estou aqui hoje participando desse evento gostaria de parabenizar a fala de cada um de vocês que é extremamente rica é muito interessante a ver que todos falando de ciência trazem informações que não são tão caras e que são tão importantes no momento atual em que nos encontramos no nosso país e no mundo então eu gostaria imensamente agradecer em nome da SBPC Regional de Goiás inicialmente essa realização e essa premiação ela é possível graças a colaboração e contribuição dos avaliadores então agradecimento especial a todos os avaliadores que fizeram parte desse processo avaliando e que estão conosco desde o surgimento dessa edição do prêmio de popularização de ciência promovido pela SBPC Goiás esse prêmio ele surgiu em 2014 por meio de conversas travadas entre como bem a Márcia disse o professor Romão professor Reginaldo Márcia Flávio Edson Quaresma professora Nusa que muito contribuiu e desde então nós temos realizado as edições a cada ano então eu agradeço imensamente a todas as pessoas que vem participando conosco dessa premiação desde 2014 hoje estamos premiando a edição de 2020 então parabeniza a todos os premiados principalmente por dedicarem um momento da sua vida científica que nós sabemos das dificuldades de sairmos nos nossos laboratórios nos nossos estudos para tentar sociabilizar e popularizar o que é desenvolvido dentro da academia então é necessário que tenhamos essa postura de dialogar com a sociedade de uma forma que a sociedade tenha acesso a esse conhecimento que nos é tão claro e é tão importante principalmente no momento em que a gente observa o negacionismo da ciência que tem levado a essa situação tão triste e que nos custa muito que são perdas são vidas que são perdidas então travar esse diálogo com a sociedade a cada ano que passa se torna mais importante para que a sociedade tenha conhecimento e possa junto com os pesquisadores e os cientistas construir uma sociedade mais justa uma sociedade que seja para todos então eu gostaria muito de agradecer e pedir para que esse diálogo ele não cesse apenas aqui nesse momento mas eu convido a todos vocês todos os premiados que estão conosco desde as edições anteriores os premiados dessa edição para que nós possamos construir um coletivo para discutirmos melhor e a fundo e popularizarmos mais ainda e socializarmos mais ainda esse conhecimento que é tão bem desenvolvido por vocês de tamanha qualidade então eu gostaria muito de agradecer agradecer em nome do professor Romão a todas as pessoas envolvidas nesse processo agradecer a nossa secretária que tão dedicadamente tem feito pela ciência no nosso estado de Goiás as parcerias que ela tem realizado então muita gratidão as pessoas que estão dando suporte a este momento então muito obrigada a todos vamos para um momento mais especial que é tão esperado e aguardado por todos que é o momento da premiação antes de mais nada parabéns a todos contamos com a participação e a colaboração de todos vocês nesse caminhar em prol da socialização e popularização do conhecimento no nosso estado de Goiás muito obrigada eu passo a palavra para a Marijara Boa noite a todos e a todas iniciando a premiação área de conhecimento ciências exatas e da terra inclui engenharias e ciências agrárias terceiro lugar clube de ciências contribuições para alfabetização científica autor Robson Rocha Alves orientadora Juliana Simeão Ferreira segundo lugar socialização do conhecimento e respeito ao meio ambiente universidades sustentáveis autores Higley César Matias Gonçalves Meire Laine Silvéria Rodrigues orientador Emerson Gervasio de Almeida primeiro lugar detecção simultânea de adulterantes em leite utilizando dispositivos microfluídicos fabricados em papel autores Bárbara Guerra de Souza Guinati Lucas Rodrigues de Souza Caroline Almeida Oliveira orientador Wendel Carlos Tomazelli Couto área de conhecimento ciências biológicas sexto lugar o conhecimento etno etno-micológico do povo calunga autora Elida Lúcia da Cunha orientadora Solange Xavier dos Santos quinto lugar elaboração de um jogo didático para evidenciar o papel dos peixes na reciclagem de nutrientes em riachos autor Rony José de Moraes orientador Fabrício Barreto Teresa quarto lugar aprendendo ensinando sobre fungos na educação básica um universo de possibilidades criativas autora Brenda Letícia Sena orientadora Solange Xavier dos Santos terceiro lugar a bactéria a bactéria que vive no estômago Helicobacter pylori autores Giovanna Alice Sampaio Soares Felipe Augusto de Souza Moraes Jaqueline Correia Pontes Ana Caroline Silva Oliveira orientadora Mônica Santiago Barbosa segundo lugar Estudo do Potencial de Cianobactéria de Águas Termais de Goiás para Produção de Biodiesel Luteína e Astaxantina Autores Emanuel Bezerra da Alessandro Aline Terra Soares Natália Cristina de Oliveira da Alessandro orientador Nelson Roberto Antoniose Filho Primeiro lugar Lipofosfoglicano de Leishmania SPP Induz a produção de Interleucina 32 em células mononucleares humanas Autores Murilo Barros Silveira Rodrigo Saar Gomes Rodrigo Pedro Pinto Soares Orientador Orientadora Fátima Ribeiro Dias Área de Conhecimento Ciências da Saúde Sexto Lugar Influência do Exergame Kinect Esportes Voleibol em modo single player e multiplayer sobre o nível de ansiedade e estado de homens jovens e supostamente saudáveis Autores Vinícius Nunes de Oliveira Ricardo Borges Viana Orientador Cláudio André Barbosa de Lira Co-orientadora Nayane Silva Moraes Quinto lugar Potência das Tecnologias Grupais em Serviços Especializados em Saúde Mental Autores Jonathan Martins Souza Raquel Rosa Mendonça do Vale Fernanda Costa Nunes Orientadora Elisabeth Esperidiano Quarto lugar Efeitos dos Exer Games sobre os níveis de ansiedade Uma revisão sistemática da literatura e meta-análise Autor Ricardo Borges Viana Orientador Cláudio André Barbosa de Lira Terceiro lugar Em busca da cura para o câncer testando novos compostos Autora Flávia Barreto de Souza Orientadora Elisângela de Paula Silveira Lacerda Co-orientadora Manuela da Rocha Matos Rezende Segundo lugar Entre medidas preventivas Medo de contaminação e sintomas psicológicos em indivíduos brasileiros durante o isolamento social por Covid-19 Autores Lucas Rafael Bento e Silva Camila Grazielli Araújo de Oliveira Camila Simões Segura Orientadora Ana Cristina Silva Rebello Co-orientador Paulo Roberto Viana Gentil Primeiro lugar Sensor vestível Utilizando dispositivo microfluídico em papel para diagnósticos clínicos Autores Lucas Ferreira de Castro Soraia Vasconcelos de Freitas Lucas da Costa Duarte Tiago Regis Longo César da Paixão Orientador Wendel Carlos Tomazelli Coutro Área de Conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas Sexto lugar Potencialidades da tributação sobre a renda e o patrimônio como instrumento de justiça social Uma nova oportunidade para o Brasil Autor Jonas Batista de Oliveira Orientador Emerson Gervasio de Almeida Quinto lugar Por uma escola mais justa a contribuição da educação física para os alunos com deficiência visual Autores Silas Alberto Garcia O Everton Ferreira do Santos Orientador Gabriel Carvalho Bungestabi Quarto lugar Integração das TIC A Escolas de Jatai e Goiás Autora Márcia Leão da Silva Pacheco Orientadora Rosemara Perpétua Lopes Terceiro lugar Educação Física e Pedagogia Histórico-Crítica 1996 a 2019 Mediações Fundamentais para Professores da Educação Básica Autor Leonardo Carlos de Andrade Orientador Roberto Pereira Furtado Segundo lugar Estudos sobre Alimentação e Ensino de Química Memórias Afrodiaspóricas Autores Gustavo Siqueira Duarte Marilene Barcelos Moreira Gustavo Augusto Assis Faustino Juvan Pereira da Silva Orientadora Ana Maria Canavarro Benite Primeiro lugar Estudos sobre Educação Não Formal Sob a Ótica de Mulheres Negras nas Ciências Debates de Gênero Raça e Sexualidade Autores Gustavo Augusto Assis Faustino Regina Borges Vargas Regina Nobre Vargas Morgana Abranches Bastos Marca Cesária de Oliveira Orientadora Ana Maria Canavarro Benite Área de Conhecimento Letras e Linguística Segundo lugar Como um conto de fadas Uma relação dialógica entre o conto da Cinderela e o cinema Autora Adriane dos Santos Gonçalves Orientador Kessler Mariano da Silva Primeiro lugar A Mulher Negra na narrativa autobiográfica em Diário de Vitita de Carolina Maria de Jesus Na Perspectiva da Crítica Literária Feminista Autora Carolina Bernardes Pereira Orientador Orientadora Fernanda Franco Tiraboschi Área de Conhecimento Música e Artes Primeiro lugar Poéticas de Libertação nas Artes Visuais Memórias de uma Lamparina Autora Lucélia Maciel de Souza Orientadora Manuela dos Anjos Afonso Rodrigues Co-orientador Dalton Oliveira de Paula Sra. Rosália Agora é o lançamento do livro, né, Márcia? Mas eu queria antes fazer algumas... Antes do lançamento do livro fazer algumas considerações Primeiro agradecer imensamente a todos que participaram do evento Hoje eu estava pensando eu estava aqui saudosa porque esse momento na SBPC é muito lindo nós sempre entregamos os prêmios os auditórios lotados de celebração de encontro de festa né e de reconhecimento e hoje eu senti na hora que foi passando aqui nós estamos fazendo aqui online estamos fazendo da melhor forma possível dentro das nossas capacidades mas ainda iremos nos encontrar espero que o prêmio de 2021 e 2021 a gente possa entregar ao vivo né então e que participem né e parabenizar a todos quer fazer algumas considerações finais antes da gente passar professora mais uma vez agradecer e dizer da emoção né Márcia principalmente de no Brasil como o nosso no nosso estado esse momento de estarmos aqui premiando né pessoas que se dedicam tanto à ciência é uma oportunidade ímpar para nós estarmos aqui nesse momento falando sobre ciência e trazendo pessoas com a capacidade tão tão imensa né que estão aqui próximos de nós valorizando os pesquisadores os cientistas valorizando a ciência então meu muito obrigado e quando eu olho aqui no chat do encontro eu vejo pessoas avaliadoras que estão conosco desde 2014 participando que acreditaram nesse projeto e que acreditam e que continuam doando o seu tempo para nos auxiliar na avaliação são trabalhos tão belos tão lindos né de uma riqueza tão grande que nos que nos nos traz um sentimento muito agradável no momento em que nós estamos precisando muito de esperança e ver esses premiados ver essa participação de vocês nos traz a esperança que dias melhores vão devir e o agradecimento enorme porque eu tenho certeza que esses dias melhores que a gente que nós estamos vislumbrando a participação dos pesquisadores dos cientistas ela é muito grande é baseado nisso que a gente acredita que ainda teremos dias melhores então parabéns a todos e meu muito obrigado mais uma vez e contamos e convoco a todos vocês eu escrevi aqui no chat que continuem participando conosco tragam seus trabalhos comentem com seus parceiros de universidade de instituição para que eles venham participar conosco nessa marcha rumo à divulgação e aproximação da sociedade com conhecimento científico então meu agradecimento e a minha chamada para que vocês continuem participando conosco o meu muito obrigado e parabéns a todos vocês e só para complementar esse ano também porque todos os trabalhos a gente faz o SBPC vai à escola esse processo nosso da popularização a gente quer chegar lá na ponta chegar na escola e fazer essa correlação a gente escuta a escola e a gente vai à escola a gente não chega na escola impondo mas são uma parceria dialógica no processo e esse ano nós fizemos os premiados de 2019 nós não tivemos o SBPC dentro da escola esse ano nós fizemos ele virtual e nós fizemos ele em parceria online virtual nós fizemos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação através do professor Kersley Mariano que também é um dos dos pesquisadores dos orientados que foram premiados aqui e a gente vai ver porque a nossa o nosso nosso trabalho é levar esses projetos para as escolas e a gente está fazendo essa correlação com a universidade e a escola e está trabalhando isso nós não sabemos como vai ser mas esse trabalho do prêmio de popularização da ciência ele vai ele vai criar duas frentes uma diretamente na escola e a outra é o que a gente agora tem o prazer né de lançar que é o livro né então todos os trabalhos premiados a gente produz o livro dos trabalhos normalmente é lançado no outro ano esse ano passado nós fomos atropelados mesmo né pela pandemia e agora e fizemos estamos fazendo estamos fazendo um evento agora e aí é com enorme prazer que a gente faz o lançamento da edição 2019 2019 do livro da edição 2019 do prêmio de socialização de popularização da ciência da SBPC esse ano nós contamos com a parceria e com o apoio da editora do centro universitário Alfredo Nasser que foi o nosso parceiro e que fez todo o trabalho de diagramação do e-book que é um e-book e gostaríamos muito de agradecer a professora Michele Jacomédi que é a editora da editora da editora né editora-chefe da editora da Unifam que prontamente nos atendeu né então esse livro a Mari mais uma vez a Mari Jara que faz esse trabalho de estar fazendo uma pré-diagramação e a Maria Luz que fez a diagramação num projeto gráfico lindíssimo que vocês vão ver agora em primeira mão aí nós vamos apresentar vamos lá lançar o e-book da edição 2019 do prêmio de popularização da ciência o e-book já está disponível na página da SBPC né sbpcgoiais.org é só abrir tá aí a a capa do livro senso prêmio de popularização edição 2019 com a ficha catalográfica e aí fica aí é o nosso agradecimento também a todos os autores né que estão compondo esse trabalho podia passar o sumário também Mari pra ver ele é composto com os 24 trabalhos que fazem que foram premiados das das seis áreas é isso o livro já está já está disponível no site da Unifam obrigada Mari o livro já está disponível no site da SBPC né então quem quiser pode pode abaixar divulguem passem pra frente e aí agora eu queria passar a palavra para o professor Emílio o professor Emílio ele é coordenador de pesquisa do centro universitário Alfredo Nasser professor Emílio Silva Falcão brasileiro parceiro nosso e agradecer já havia agradecido mas agradecer imensamente a essa parceria profícua que a gente vem desenvolvendo com o centro universitário Alfredo Nasser como com a própria UEG UFG mas as portas da Unifam sempre estiveram abertas para SBPC então gostaria de agradecer essa parceria e para nós é muito importante que vocês essa edição do livro conosco eu gostaria de passar a palavra para o senhor professor Emílio boa noite e é um prazer tê-lo aqui boa noite doutora Márcia quero parabenizar a você e a todos os participantes né do SBPC Goiás por esse grande trabalho por essa grande conquista né já tenho aqui algum material impresso esse e-book tão importante e quero dizer aqui representando o professor doutor Carlos Alberto Vichiati que ele também parabeniza e parabeniza todos os que organizaram esse trabalho né que diz respeito a necessidade de popularizar a ciência a Unifam representada pelo nosso reitor o professor Alcides Ribeiro Filho é o nosso vice-reitor também do professor José Carlos Barbosa Soares e também parabenizar a nossa diretora da editora Alfredo Nasser a doutora Michele Jacometti aqui eu tenho algum material olhando o índice desse trabalho desse livro nós percebemos o pioneirismo a preciosidade e que realmente levou cada trabalho a ganhar o seu prêmio então queremos parabenizar todos os participantes todos os autores pesquisadores e a gente sabe que aqui o resultado de muitos finais de semana de muitas horas de feriados para que se possa levar a população esse resultado essa conquista científica ciência é um fenômeno que se observa que se registra e que nos leva a conclusões mas é uma atividade o pesquisador faz uma atividade solitária observar exige realmente um momento de reflexão um momento de registro um momento de comparação e depois um momento da conclusão e para que se possa fechar o ciclo o momento da publicação publica-se e depois se divulga o que se publicou então é muito interessante todo esse processo científico doutora Márcia é muito importante que todos nós possamos fazer parte desse fenômeno já que nós também somos frutos do grande fenômeno da vida da grande ciência da vida aqui nós temos queremos cumprimentar também a comissão avaliadora vários professores que todos eles recebam o nosso abraço a comissão organizadora a coordenação do prêmio geral do prêmio da doutora Rosália Santos jesuíno ou seja são muitos pesquisadores que dão do seu tempo das suas vidas do seu ideal da sua metodologia para que chegue até nós essa publicação a Unifam prosseguirá evidentemente com SBPC Goiás por muitos e muitos anos é é realmente num momento como esse por exemplo de pandemia de covid é um momento em que a ciência no mundo nunca foi tão buscada a esperança do mundo está depositada na ciência e aí é esse momento de lançar esse livro é um momento de leitura e de reflexão de leitura e de reflexão para que a ciência fique sempre em primeiro plano a ciência lado a lado colaborando para o processo de aprimoramento da própria educação educação em todos os sentidos essencialmente da humanidade então nós queremos parabenizar doutora Márcia e toda toda a sua equipe todos os autores todos os organizadores e que vocês possam prosseguir e que outras obras possam vir para coroar o prêmio dos prêmios que é a divulgação a popularização da ciência muito obrigado e desejo a todos um ótimo trabalho uma ótima leitura e que esse trabalho seja muito bem divulgado muito obrigado professor Emílio muito obrigado professor Emílio e é isso que sigamos com essa parceria sempre muito obrigada mesmo viu agradeço o senhor e estamos juntos agora é com a professora Rosália professor Emílio vou pedir para o senhor desligar a câmera por favor gente então este momento é um momento de muita alegria para todos nós em que temos o lançamento desse ebook nossos agradecimentos a Unifam em nome do professor Emílio pela parceria e é isso gente a SBPC Regional Goiás ela tem seguido com esse projeto todo mundo dando os parabéns pelo projeto mas eu gostaria de dizer que esse projeto é um projeto de todos nós e nós da SBPC né Márcia precisamos muito da participação da colaboração de vocês são essas parcerias que nos possibilitam realizar esse trabalho desenvolver esse projeto essa parceria na participação da confecção e finalização desse livro dessa edição então precisamos de muitas parcerias precisamos engrossar o nosso a nossa equipe para que esse projeto ele prossiga para que possamos fazer muito mais porque isso aqui é fruto de um trabalho mesmo de amor é de amor mesmo né Márcia é um trabalho de doação de cada um de nós que vemos a necessidade de sair dos nossos muros da nossa internalização ali dentro da academia e ir de encontro com essa sociedade trazer para essa sociedade o verdadeiro conhecimento que é desenvolvido dentro das academias então eu gostaria imensamente de agradecer a todos agradecer a Unifam em nome do professor Emílio agradecer a todas as pessoas que participaram e tem participado conosco no processo de avaliação de comissão avaliadora eu volto a ressaltar porque são colaboradores fundamentais para que esses trabalhos eles sejam avaliados e sejam então premiados é bem criterioso e contar com a colaboração de vocês é muito importante gostaria agora nesse momento também de falar sobre o lançamento do próximo edital né o próximo edital que é edição 2021 ele se dará no dia 25 do 3 e o que tem de novidade aí eu conclamo a todos vocês a se inscreverem a mostrarem o trabalho a ciência que vocês desenvolvem e convidar os parceiros os amigos que às vezes a gente tenta uma divulgação mas às vezes a gente não atinge todas as instituições de ensino superior de Goiás então é uma parceria é uma divulgação de UEG UEFG as particulares Unifam PUC então todas as universidades elas são convidadas a estarem conosco nesse projeto a construção e popularização desse conhecimento junto à sociedade então o edital ele será lançado em 25 do 3 e nesse momento eu também gostaria de convidá-los vai ter um diferencial nesse novo edital porque no momento que nós estamos vivendo nos leva a refletir o quão eu tenho participado saído do meu laboratório da minha área de estudo né da minha meu centro de desenvolvimento da pesquisa para ir de encontro à sociedade então eu convoco a todos vocês também gente a nós darmos uma maior sustentação à sociedade brasileira para o progresso da ciência nos filiando nos filiando à sociedade para que possamos fazer um movimento forte e unidos transformarmos essas realidades e não passarmos por mais um outro momento igual a esse que estamos passando acho que se a ciência estiver mais forte estivermos mais unidos nós seremos capazes de modificar essa nossa realidade que nos é tão triste nesse momento né desse negacionismo da ciência desse não reconhecimento que poderia não haver se estivéssemos mais próximos da sociedade a sociedade conhecesse mais a verdadeira ciência que é desenvolvida dentro das instituições de ensino brasileiras então nesse edital nós vamos ter como um diferencial é pedir para que as pessoas que se inscrevam e que irão participar desses prêmios que elas estejam filiadas a SBPC tá então eu vou tentar promover esse engajamento de todos os pesquisadores e cientistas do nosso estado de Goiás para fortalecermos a ciência e eu conto com a divulgação de todos vocês e com a participação de vocês para que essa edição de 2021 nós tenhamos que contar com a participação de muito mais outros avaliadores porque eu espero que a demanda que o número de trabalhos ele seja muito maior e unidos com certeza nós iremos passar por esse momento crítico difícil e por meio da ciência que a gente consegue enxergar que dias melhores hão de vir muito obrigado e eu passo a palavra para a professora Márcia pela obrigada a todos os colaboradores todas as pessoas que estiveram conosco até esse momento e estamos juntos com certeza vocês serão depois convidados a estarem conosco nessa caminhada nessa jornada muito obrigado eu gostaria de forma informal algumas pessoas tem me perguntado Mari que estão participando do fórum como é que elas farão para receber um certificado de participação do fórum se você puder falar um pouquinho sobre isso Márcia se elas tem que se inscrever como é que tem que ser muito obrigado gente boa noite a todos e só gratidão e força fé e crença de que a ciência vai nos levar para dias muito melhores do que estamos vivenciando um abraço a todos obrigada professora Rosália gente esse como o evento teve uma duração de uma hora e foi online nós não pensamos na certificação da participação nós estamos entregando o certificado dos dos premiados né mas eu eu penso que possa de repente coloque quem quiser o certificado coloca o nome o nome no chat do face que aí a gente copia ele e com o e-mail né e a gente envia o e-mail para vocês tá bom de quem estiver participando e aí eu gostaria de encerrar agradecendo imensamente a participação de todos todos e de todas e de todas conclamando a todos que participem do próximo prêmio de popularização da ciência nós já crescemos demais hoje vocês podem vocês devem ter visto tem trabalho da UEG tem trabalho da UFG tem trabalho do interior tem trabalho do centro universitário Alfredo Nasser tem trabalho da PUC ou seja hoje o prêmio ele ganhou uma dimensão que ele atinge o estado de Goiás como um todo e para a gente isso é fundamental né encerramos aqui conforme nós começamos a ciência salva vidas a ciência em tempos de dificuldade como nós estamos passando ela ilumina ela é luz ela clareia o conhecimento ele é fundamental para a gente entender quem nós somos aonde nós estamos e para que a gente realmente consiga fazer transformações profundas e que a gente distribua as nossas riquezas esse país é rico esse país é diverso pela mesa redonda inicial com os pesquisadores nós vimos o tanto que há pesquisadores de todas as áreas apesar de ainda há a falta de acessibilidade há muitos mas nós estamos aqui continuaremos né o nosso compromisso em lutar pela defesa da vida da saúde do SUS da ciência da solidariedade do meio ambiente e da democracia e é com esse espírito de luta nesse momento difícil que a gente encerra o 14º Fórum de Ciência e Tecnologia da SBPC Goiás muito obrigado a todos e a todas que nos assistem e aí eu só queria pedir encarecidamente tem uma petição pela derrubada dos vetos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e que a SBPC está encabeçando nós já alcançamos 127.704 assinaturas estamos querendo chegar a 150 mil então assinem está no Facebook tanto da da SBPC de Goiás tem a petição lá assinem a petição propaguem porque também não tem como fazer ciência e nem educação de qualidade sem verba tá boa noite a todos e a todas boa noite a todos que participaram ao professor Emílio a professora Rosália a Lucélia o Lucas a Bárbara boa noite ao Abraão que está aqui conosco também a Fernanda e que em breve possamos nos reunir e estar comemorando os ganhadores do prêmio da edição 2021 grande abraço ó 2 1 2 2 2 3